Mas eu quero também colocar nesse altar, junto com o seu coração e com a sua vida, o coração e a vida de tantas e tantas pessoas, espalhadas mundo afora, que nos acompanham pela televisão, pelo rádio, pela internet, mas principalmente, aqueles bilhões de seres humanos, que nessa hora sequer estão pensando em Deus, os bilhões de seres humanos, que nesse momento estão mergulhados no pecado, os bilhões de seres humanos, que nesse momento estão afastados da graça, quero pensar nas milhares de pessoas, que nesse momento estão nos hospitais, nas cadeias, nos prostíbulos, naquelas dezenas, centenas, milhares de pessoas, que nesta hora estão praticando um roubo, um assassinato, naquelas milhares de pessoas que hoje estão praticando aborto, naquelas milhares de pessoas, que hoje estão investindo o seu dinheiro, para montar cenais de guerra, e quero pensar no meu compromisso, para mudar tudo isso, e de saber que essa missa, hoje é que, nessa nova Assembleia, é em torno da Palavra, e em torno de Jesus, que ela pode chegar ao coração dessa pessoa, e pode mudar o rumo da história, é por isso que eu quero colocar acima desse altar, o projeto Daime Almas, desse mês, no dia em que celebramos a independência, eu quero convidar você, a participar ativamente, nesse momento de doação e de oferta, para que o nosso país, possa de fato ser independente, independente das drogas, independente da prostituição, independente da violência, independente da corrupção, independente da mentira, independente das angústias e depressões, que invadem, os corações de milhares, de irmãos e irmãs nossos, espalhados por esse país, eu quero convidar você hoje, a colocar, nessas oferendas, na sua doação, o quanto você é capaz, de se empenhar, pelo leilão do reino, pelo Senhor da história.